Esse conflito tem todos os sinais, sintomas, digamos assim, de algo que pode transbordar para a região e envolver potências regionais e mundiais. Porque, vejam, vamos lembrar também como que tudo aconteceu na Síria, mas voltando aqui para a Palestina, o Hezbollah que já expulsou a ocupação israelense do sul do Líbano no ano 2000, que reperiu de novo em 2006, é uma força militar muito preocupante para Israel, sempre foi, o Hezbollah sempre foi algo com que se preocuparam. E aí, o cálculo hoje de Israel é muito possível que esteja indo no caminho de que, se eles conseguem uma guerra de aniquilação na faixa de Gaza, infelizmente aniquilação para a população, assim, digamos, dificultando por muito tempo a reorganização do Hamas, ou seja, por um bom tempo conseguindo afastar o Hamas do horizonte, das suas ameaças externas, aliás, é uma ameaça interna, na verdade, porque é um território ocupado. Então, se ele conseguir, nessa guerra total contra a faixa de Gaza, dar esse, fazer essa derrota, causar essa derrota importante para o Hamas, o Hezbollah calcula que o próximo, na fila, será ele. Então, que Israel, naturalmente, irá, em seguida, realizar uma guerra de aniquilação nas bases do Hezbollah no sul do Líbano. Com isso, o Hezbollah está entrando na guerra, não só para mostrar solidariedade com os palestinos, mas também numa espécie de antecipação do que ele prevê que possa ser um assalto israelense sobre as suas forças na sequência do seu esforço contra o Hamas. Então, isso já levou o Hezbollah a entrar nesse conflito, com cuidado, medindo a força, tentando não ultrapassar os limites do que vai manter uma certa conflitividade sob controle ainda nesse momento. Agora, se isso foge ao controle, além de Hamas e Hezbollah, isso vai envolver forças, não diretamente do Irã, porque seria muito perigoso o Irã entrar diretamente numa guerra dessa, seria um desastre mesmo, mas como ele fez na Síria, através de forças incentivadas, financiadas, treinadas por ele, ou seja, o que chama de uma guerra por procuração, ou em inglês, o proxy war. Isso pode fazer com que realmente esse conflito transborde por todas as fronteiras do Estado de Israel para dentro de Líbano, Síria, todos os territórios ocupados da Palestina, ocupados por Israel, se Jordânia tem uma situação muito sensível há muito tempo já, nem desde o começo desse ano, quando o governo de extrema direita, que se impulsou em janeiro, deixou a situação pior ainda. Isso seria, inclusive, visto, por exemplo, pela China, com os olhos, porque afinal de contas os Estados Unidos já levaram, já encaminharam, aproximaram dois navios de guerra ali da fronteira marítima com Israel para dizer nosso apoio incondicional com vocês, e aí a China ia ver os Estados Unidos se envolverem num conflito ali no Oriente Médio, o que tiraria o foco dos Estados Unidos das zonas de interesse da China, não, no leste asiático. Então, a China acharia até que interessante ver os Estados Unidos se afundarem um pouco mais numa nova guerra no Oriente Médio. A Rússia não se fala, porque com toda a atenção da Europa e dos Estados Unidos na Ucrânia, isso também desviaria os esforços, as atenções para o Oriente Médio. Então, você tem potências mundiais muito interessadas, ou digamos assim, que não vão se opor tanto assim a uma situação que saia do controle na Palestina. Para a população, um caos. O que a gente está vendo foge completamente ao aceitável. Esse número de mortos, esse massacre, precisa parar.